That's the Spirit! Olá, Milky! Tudo bom com você? Vamos lá, então! Temos poucos segundos para descobrir qual super vilão ou super herói sairá de sua caixinha mágica, a Milky Box! Uau! Uau! Qual será o personagem que está aí dentro, hein? Eu sei que fica ótimo com hambúrguer e que gosta de robôs! Sério? Você acha que sairá o dragão de salsicha? Bom, vamos lá, então! Faça a sua mágica! Uau! Uau! O SodaBot! Adoro esse robô refrigerante! Vamos ver os atributos de força dele? Irado, galera! Mas lembre-se, hein? Gostoso de beber, mas não deve se beber muito, hein? E agora, o trecho predileto do Milky da SodaBot! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! Olá, Milky! Tudo bom com você? Será que hoje você adivinha qual é o super vilão ou super herói que sairá da Milky Box? A sua caixinha mágica favorita? Lá vem a caixa! Uau! Ela sempre pula! Então, qual será o personagem que está aí dentro? Esse também fica bom com refrigerante e gosta muito do Egito! Quem é? O Karnak tem certeza! Vamos abrir a caixa! Faça a sua mágica! Uau! Uau! Você acertou! É o Karnak! O suspirão maligno! Vamos ver os atributos de força dele? Irado, gente! Mas não se esqueçam! O doce pode causar muita dor de dente! Vamos assistir o trecho favorito do Karnak que o Milky escolheu! Fure esse Karnak! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! E aí, Milky! Tudo bom com você? Vamos para o desafio de hoje da Milky Box! Qual será o super vilão ou super herói que sairá da sua caixinha mágica favorita? Olha a caixinha saltitante! Preparado? Qual é o seu chute de hoje? Sabendo o que fica bom no pão e que mora em um castelo de margarina! O margarino? Acho que você errou, hein? Alacazinha alacazaca! Faça a sua mágica! Você acertou de novo! É o margarino! O vilão Bobo Ceboso! Vamos ver os atributos de força dele? Uhul! Galerinha! Mas não se esqueçam! Margarina é gostosa, mas pode ser perigosa! Vamos assistir o trecho favorito do margarino que o Milky escolheu? Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! E aí, Milky! Como é que você está? Que legal! Hoje, qual será o super vilão ou super herói que está escondido na sua caixinha mágica favorita? A Milky Box! A caixinha mágica já está pronta! Então, consegue adivinhar? Essa é fácil! Fica bom com o doce de leite e ele é um pistoleiro doce! O Billy de Churros! Tenho minhas dúvidas! Pirlim-pim-pim-pirlam-pim-pá! Faça a sua mágica! Acertou mais uma vez! Como você é sortudo! É o Billy de Churros! O pistoleiro mal encarado! Vamos ver os atributos dele? Muito legal, minha gente! Mas não se esqueçam! Este doce é bem gostoso, mas muito perigoso! Vamos assistir o trecho do Billy de Churros que o Milky escolheu! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! Ei, Milky! Por que você sempre se esconde, hein? Bom, deixa pra lá, vai! Quer adivinhar qual é o super vilão ou super herói que está dentro da Milky Box? A sua caixinha mágica favorita? Cuidado com a cabeça! Nossa, essa pedra rosa deve valer uma fortuna! Bem, quem será que está na caixa hoje? A dica é... Ketchup e melhor piloto de corrida radical! E aí, quem será? Um almondicone! Morro de medo dele! Bom, e espero que não seja ele! Faça a sua mágica! Ainda bem que é o Hot Dog, o piloto de corridas trapaceiro! Mas ele também é bem assustador! Vamos ver os atributos dele? Mas que coisa, né pessoal? Não se esqueçam! O cachorro bom é o que late! Vamos assistir o trecho favorito do Hot Dog que o Milky escolheu? A grande promessa dessa corrida! E uau! Ele está fora! Essa doeu até em mim! Ei, olhem só! É o Milky ultrapassando todo mundo! Acho que ele pode ser o grande campeão! Ou não! Hot Dog lidera a competição! Tirando da corrida, com suas trapaças e atimanhas, todos aqueles que se aproximam dele! Por hoje é só, Milky! Um abraço! E até o próximo! Tudo belezinha com você, Milky? Estou com um bom pressentimento hoje! A Milky Box é uma caixinha mágica cheia de surpresas! Qual será o super vilão ou o super herói dentro dela? Olha o Milky Box aí, gente! Como está o coração? Preparado para adivinhar? Quem estará aí dentro? Que fica bom com o café da manhã e gosta de gritar e ajudar o Carlos nas missões? O Mono Bacon! Ele é malucão! Faça a sua mágica e abra a sua caixa! Uau! É você mesmo, Milky! A caixinha de leite mais fofinha do universo! Vamos ver quais são os seus atributos? Isso foi muuuito legal! Vamos assistir um trecho do seu episódio favorito? O que é isso? Valeu, Milky! Um abração e até o próximo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!